Pesado internauta, figurou uma galinha preta em seus sonhos? Então, com certeza você tem andado com pessoas que não tem 100% de pureza no caráter e na moral. Esse sonho, ele enuncia problemas para o sonhador, porque a galinha preta é muito utilizada em rituais de feitiçaria, na macumbaria. Então, não é um enunciado legal, não. Cuide das pessoas com as quais você interage, com as quais você mantém a sua amizade, que é uma coisa muito preciosa, a amizade da gente. E às vezes a gente começa a estimar pessoas quais a gente conhece muito pouco. A gente nem sabe onde elas andam e o que elas fazem. E muitas vezes a gente não sabe nem com quais outras pessoas elas andam. Então, prezado internauta, mantenha sua vibração alta, não fale mal dos outros, não faça nada de errado para que você não seja apanhado. Forças ocultas estão de olho em você para prejudicar você. Se você teve um sonho como este, onde figurou uma galinha preta em seu sonho, sobre qualquer que seja o aspecto, faça a seguinte afirmação, utilizando os seus poderes pessoais. Os poderes pessoais são aqueles poderes, ferramentas individuais que o Criador deu a cada humano, que são pensamento, imaginação e a palavra, a falácia. Querido e maravilhoso universo, eu te amo muito e te sou muito grato, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor estão em mim. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra toda feitiçaria, contra toda emanação negativa. Eu me declaro super próspero, super feliz, super belo, super amoroso, super bondoso. Eu me declaro super bem casado, super amado, prezado e maravilhoso universo. Eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E pelo poder de declaração que temos, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa ou prejudicial a minha vida e a vida dos meus familiares. Querido e maravilhoso poder Criador, com muita gratidão, eu faço uso dessa declaração em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo. Já aconteceu, está feito, amém. Isso é uma autoafirmação e trata-se de um empoderamento pessoal. Cada vez que nós utilizamos esses poderes, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando a nossa realidade e melhor que isso ainda, transmutando em tempo real. Está acontecendo, embora você não está vendo, mas está sim ocorrendo, tá? O positivamento de todas as coisas à sua volta. Se você não puder fazer estas afirmações na fala em voz alta, faça no mental, que a fala mental é tão poderosa ou até mais do que a voz falada, do que a voz verbal, né? Um tom falado. Então, prezado internauta, saiba se proteger, tá? As autoafirmações que uma pessoa tem na sua mente, transfigura, transforma a sua realidade. Uma pessoa fala em média por minuto de trezentas a mil palavras com ela mesma, tá? E um ser humano tem em média setenta mil pensamentos por dia. Se a pessoa souber gerenciar estes recursos aí, precisa gerenciar, ela vai se sair bem, tá? Gerenciar o pavilhão mental com boas afirmações, com assuntos positivos, vindouros, prósperos, agradáveis, né? Por quê? Porque esses pensamentos lá dentro vão emitindo ondas, tá? O que quer dizer o quê? Que o seu pavilhão mental vai estar tomado por ondas positivas, tá? E boas, né? Alegres. E as coisas ruins não vão conseguir ficar no seu pavilhão mental, porque elas não vão suportar. Elas não vão ter força pra ficar. Elas odeiam as coisas boas, as coisas positivas, tá? Elas vão procurar ao lado delas, tá? Prezado internauta, eu tenho várias playlists aqui. Cientologia dos sonhos, PNL, autoempoderamento. Eu tenho aqui, agora você pode, é o nome de uma playlist muito bacana e que pode te ajudar muito, tá? Se você viu uma galinha preta em seus sonhos, você precisa partir para a ação. E não fique pensando no sonho, tá? Que não vai te ajudar. Mas faça como eu lhe falei, tá? Que será muito bom pra você. Prezado internauta, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, tá? E muita, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado. E aí E aí Obrigado.